Quando é um peito cheio de amor, pois toda a vida tem o seu valor Pra crescer tem que mudar, e o destino tá do nosso lado Tem que ser agora, pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda, toda a nossa história Pra crescer tem que mudar, e o destino tá do nosso lado Tem que ser agora, pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda, toda a nossa história Pra crescer tem que mudar Assim como o nosso estado é gigante Nossa coragem também é Esse é o momento, esse é o instante Pra mudar nosso futuro eu ponho fé Porque a gente do Amazonas pode ser demais E Eduardo conhece bem A força desse povo pra crescer em paz O homem certo te constrói como ninguém Pra crescer tem que mudar E o destino sai do nosso lado Tem que ser agora pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda toda a nossa história Então vem, com Eduardo e Lula a nossa função é maior Na segurança para o trabalhador A esperança que a gente sonhou Vem também, a confiança de uma vida melhor Quando é supeito e cheio de amor Pois toda a vida tem o seu valor Pra crescer tem que mudar E o destino sai do nosso lado Tem que ser agora Pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda toda a nossa história Pra crescer tem que mudar E o destino sai do nosso lado Tem que ser agora Pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda toda a nossa história Pra crescer tem que mudar Assim como o nosso estado é gigante Nossa coragem também é Esse é o momento, esse é o instante Pra mudar nosso futuro Eu ponho fé Porque a gente do Amazonas pode sempre mais E Eduardo conhece bem A força desse povo pra crescer em paz O homem certo te constrói como ninguém Pra crescer tem que mudar E o destino sai do nosso lado E o destino sai do nosso lado Tem que ser agora Pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda toda a nossa história Então vem Então vem Com Eduardo e Lula a nossa sócia maior A segurança para o trabalhador A esperança que a gente sonhou Vem também A confiança de uma vida melhor Com Deus do peito cheio de amor Pois toda a vida tem o seu valor Pra crescer tem que mudar E o destino sai do nosso lado Tem que ser agora Pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda toda a nossa história Pra crescer tem que mudar E o destino sai do nosso lado Tem que ser agora Pra crescer tem que mudar Com Eduardo e Lula a gente muda toda a nossa história Pra crescer tem que mudar Assim como o nosso estado é gigante Nossa coragem também é Esse é o momento, esse é o instante Pra mudar nosso futuro Manoço tá com Dudu E Manacapuru E Tatuatiara E Paritins Futeboa Marcelos Capiranga Tá com Dudu Eirumebê Todas as galas É o 15 da virada Tamo junto com Dudu É o 15 da virada Tamo junto com Dudu É o bandeirão da mudança Olha o dedo por todo o Amazonas Tá escorrendo Pra crescer tem que mudar É 15 Maninhos e maninhas Boa tarde Senhoras e senhores Que bacana começar Esse podcast Tão especial Tão histórico pra gente Nesse momento bacana Que a gente se encontra Faltando pouco Para a grande mudança Se Deus quiser agora Nesse domingo E eu tenho hoje A honra De bater um papo Sobre esta bela campanha Com o nosso querido Dudu E Anne Moura Que já estão aqui Nos nossos estúdios Tudo bem Dudu? Tudo bem Anne? Tudo bem? Tá tudo bem Tá tudo ótimo Eu quero em primeiro lugar Agradecer a Deus Porque concluímos a primeira etapa Dessa caminhada Quero agradecer ao povo do Amazonas Que nos recebeu em todos os cantos Da cidade de Manaus e do estado do Amazonas Com muito carinho Com muito respeito Recebendo nossas propostas Para solucionar os problemas Do Amazonas E muita emoção Muita emoção Márcio Recebida e dada Por mim e pela Anne Nessa caminhada Como eu disse Eu preciso agradecer muito a Deus E agradecer ao povo Porque Nesses quase 60 dias de campanha Nós não paramos E a Anne Mesmo grávida E tapa ter neném Olha Todo mundo pergunta isso É uma emoção Anne Anne Tem muita emoção Anne É muita emoção Muita emoção E mesmo assim A Anne não parou também Nessa campanha É claro que Ela ficou mais em Manaus Por razões Inclusive da gravidez Mas ela não parou E Chegamos Hoje é sexta-feira Domingo O Amazonas e o Brasil Vai decidir o nosso futuro E nós queremos pedir a você Que está nos assistindo Nesse momento E que já tomou a decisão De votar No 15 de Eduardo e Anne Moura No 13 de Lula Que multiplique seu voto E você que ainda não decidiu Que você possa Refletir Nesses últimos anos Nós não tivemos Um hospital construído Na cidade de Manaus Nós não tivemos Uma materna Nós não tivemos Uma obra pública Sequer E o que mais incomoda Márcio É que De janeiro de 2019 A julho de 2022 Esse atual governo Arrecadou 85 bilhões de reais Bilhões Bilhões Gastou Com pagamento De pessoal Direto e indireto 35 Sobrou 50 bilhões De reais Então onde foi Esse dinheiro? Eu perguntei Isso no debate Para o governador Ele simplesmente Fez de conta Que não era com ele Ele fugiu Como ele sempre faz Ele foge Do assunto Mas enquanto isso O povo sofre Na ponta É verdade E portanto Apenas para dar Um boa tarde E passar a palavra Para a Anne Ei Anne E está doida Para falar Ei Anne Olha só A gente vai fazer Um bate-papo Aqui bem descontraído Até porque As pessoas Que nos acompanham Na internet Elas Elas gostam De O podcast Tem esse poder De a gente Ficar mais próximo E pessoas Que estão Nesse momento No facebook Ouvindo a gente Também Porque a pessoa Ficou ouvindo Ela Ela quer Conhecer mais Um pouquinho De vocês Até porque Nós temos Muita gente Indecisa Né Anne Fala para mim Aí Anne Como foi Essa experiência Por onde eu começo Não Márcio Primeiro eu quero dizer Para todo mundo Que olha Estou caminhando Já para a reta final Dessa gestação Mas estou bem A gente conversava Agora há pouco No bastidor Essa gestação Eu tenho muito Agradecer a Deus Agradecer A minha médica Que me acompanhou Que é a doutora Daniele também E a campanha toda Que deu suporte Mas eu vou te dizer Uma coisa Tem um tempero especial Falar com o povo Encontrar as mulheres Encontrar as pessoas Nas ruas E receber o carinho Isso é muito Muito especial Nós estamos terminando Esse processo agora Muito felizes Com todo esse carinho E esse amor Que nós recebemos Nós dois E eu especialmente Não tenho noção De quantas mulheres Me desejaram Um bom parto Pastoras Se identificavam muito Nossa E tocaram na minha barriga E foi oração E foi tudo Então eu estou Super energizada Ei, Anny Olha só Dudu Eu vi que as pessoas Aderiram muito A essa campanha As pessoas Elas se envolviam Eu percebia isso Nos encontros Que eu tive Nós fizemos Uma campanha Muito bonita Muito bonita Mas peraí Deixa eu te mostrar Aqui um trechinho Do que nós preparamos Aqui desse Como é que fala o nome Para você relembrar Uma retrospectiva Retrospectiva Bora assistir um pouquinho Se a gente chorar pode Se chorar pode Eu já me acostumei Contigo chorando Eu até choro junto Porque Vamos Dá para assistir aí Um pouquinho Vamos assistir A gente vai fazendo Um balanço Do que rolou Nessa campanha Cadê Maninhos? Coloca aí Ah, essa aí Foi Ah, esse foi No Enquanto da Juventude Olha aí Eu disfarço bem Olha aí Olha aí Já tá aqui Ei Viralizou legal Isso aí Dudu Olha o óculos Aqui Olha aí Como pegou isso A galera Se amarrou Eu lembro que era No início da noite E aí começaram A disparar Esses Esses vídeos aí Desse encontro Com a Juventude Não Mas dançar só uma vez E no dia seguinte No dia seguinte Eu fui pintar com a Tiara E a Sandra Foi para a colônia Antônio Aleixo Aí chegaram Chegaram lá na colônia Antônio Aleixo Não sei quem foi Que levou Com o mesmo óculos Que a gente usou Lá no No encontro Com os jovens E botaram Para a Sandra Dançar também E tal E cá entre nós A Sandra Que já foi balarina E tudo Eu dancei melhor É Olha Foi Agora o engraçado É que as pessoas Diziam Meu Deus O Dudu Tá dando Um show Dançando E a Anne Tá grávida Todo mundo Sabava isso E a gente Faz a coreografia Igual Eles ensaiaram Antes Não A gente não Tinha se encontrado Não Eu nem sabia Que ia ter isso Não Olha que legal Até porque Se tivessem me falado Eu sou todo acanhado Foi na marra Levanta aí Levanta aí Foi na marra Ó Eu quero aproveitar Esse vídeo Que tá aí Que viralizou Falando da juventude Eu queria começar Com vocês Falando sobre Propostas Para a juventude Fala aí Dudu Bem A primeira E mais importante Proposta Para os jovens É exatamente O projeto Novo Cidadão Que é um projeto Que junta Políticas sociais E educativas E ao mesmo tempo Tem impacto Na microeconomia E vai gerar emprego E renda Em função do consumo O que é esse projeto? Esse projeto É que O presidente Lula Já disse Que ganhando a eleição E todos nós Acreditamos Que ele vai ganhar A eleição E provavelmente No primeiro turno Que ele vai manter O auxílio Brasil De 600 reais E nós já dissemos Tanto eu Quanto a Anne Que chegando no governo Nós vamos imediatamente Aprovar uma lei Aprovando o novo cidadão Fazendo com que As famílias E são 500 mil famílias No Amazonas Que estão Amanhecendo Sem saber O que vão almoçar E que vão jantar São exatamente As pessoas Na extrema pobreza Na insegurança alimentar E essas 500 mil famílias Passarão a receber 500 reais por mês Primeiro Hoje O governo do estado Distribui 150 reais Que mal dá Para comprar Uma botija de gás E apenas Para 300 mil pessoas Nós vamos Fazer uma busca ativa Vamos colocar 3 mil estagiários Da área social Vamos atrás Dessas pessoas Que estão Muitas delas Invisível Para o estado Para o município Vamos incluir No programa E vamos pagar Uma bolsa De 500 reais Que somada Do governo federal Virará Um programa De 1.100 reais Isso vai Realmente Essa é a parte Vamos dizer assim De transferência De renda Agora Simultaneamente Os jovens Desta família Vão entrar Num programa Que é uma versão 2.0 Do jovem cidadão Ou seja Vão para Escolas Com turno E contraturno São escolas De tempo integral Nem todas elas Dentro de sete Mas elas terão Turno E contraturno Muitas Dessas instalações Estão aí Abandonadas E é um projeto Que é onde As pessoas falavam Principalmente Os jovens Porque Só em Manaus Eram 130 mil Jovens No estado todo Eram 180 mil Jovens Que nós atendíamos Pelo jovem cidadão Então Esses jovens Vão estar em turno E contraturno Mas os pais Desta mesma família Que muito provavelmente Estão desempregados E por isso Estão Passando fome Vão entrar Num curso Profissionalizante Do CETAM E aí Como nós já dissemos Não importa Se vai ser De manicure Se vai ser De cabeleireira Se vai ser De cozinheira Se vai ser De pedreiro Porque hoje Não é mais Como antigamente Eu tenho 41 anos De formado Eu sou engenheiro Há 41 anos Há 41 anos Atrás O que o pedreiro Tinha que saber Era bater nível Hoje não é mais não Hoje o pedreiro Tem que saber Trabalhar Com concreto celular Ele precisa saber Trabalhar Com as novas Tecnologias E como O nosso povo Não é Preparado Para isso As construtoras Estão trazendo Gente de fora Agora Agora Chamar a atenção Um pouco Eu tenho um amigo Que trabalhou um tempo Na penitenciária E ele me conta Ele me contava Até que A quantidade De jovens Presos Ele falava assim Márcio É triste Você olha Ali no galpão Ali no presídio Ali E ele dizia Que a grande maioria Tinha no máximo 25 anos Isso é uma falta Realmente Desses projetos É como A Anne Já falou Várias vezes Tem que haver Uma disputa Do bem contra o mal E se você Não der Alternativa Para o jovem O que acontece Com o jovem Ele se matricula E quando chega No mês de maio Ele vai embora Da escola Ele simplesmente Faz o que a gente diz Evasão escolar Ele simplesmente Sai da sala de aula Por quê? Porque a sala de aula Deixou de ser atrativa É um saco Para ele E aí ele prefere Ir para a rua Para fazer Qualquer coisa Na rua E nessa Qualquer coisa Muitas vezes Ele se envolve Com questões Que são ilegais O que nós queremos? Nós queremos Dar a esse jovem Primeiro Uma motivação E um atrativo Para que ele Se sinta motivado Na sala de aula Como? Tem gente que gosta De skate Ah, gosta de skate Então você vai Praticar skate Só que Além de praticar skate Tu vai ter que ter Reforço escolar Além de tu ter Reforço escolar Você vai ter acesso Por exemplo A programação De computador Você vai ter acesso A todo tipo De curso Para que você Possa ter A entrada Na informática O analfabeto Na minha época Era aquele Que não sabia Ler e escrever O analfabeto De hoje É aquele Que não sabe Lidar Com a internet Com o computador Com essa Danada aqui Desse celular Tá certo? Que nós não vivemos Sem ele Que nós não vivemos Sem ele Mas se você Pegar o meu neto De dois anos Ele me dá Me dá aula De como mexer Com esse celular E nós precisamos Tem muita gente Que vive hoje De que? De fazer Programa Para Instagram Para Facebook Para Tik Tok Tem uma molecada Que vive disso Que vive disso E aqui em Manaus Tem um time Que eu já tive o prazer De entrevistá-los Uma molecada E eles ganharam Dez mil dólares Agora Numa disputa De videogame Então Aí você tocou Num outro ponto São os jogos Os jogos Eletrônicos Eletrônicos Os games Os games Que eles falam Agora Tem Programação De game Que é um outro Tipo de emprego Que abriu Que é o que o meu filho Quer fazer E amigo Tem gente aqui em Manaus Que está empregada Na Califórnia Morando em Manaus Recebendo em dólar Só que isso É Zero vírgula Zero vírgula Zero vírgula Eu quero abrir isso Para muitos Porque o nosso povo É talentoso O que o nosso povo Precisa É de oportunidade De oportunidade E aí Só para encerrar O novo cidadão Quando o pai E a mãe Tiver concluído Esse curso De profissionalização Nós vamos entrar Com financiamento Ou com emprego Para esse cara Isso aí é legal Porque aí a pessoa Termina E tem para onde ir E aí É a porta de saída Do programa social Mas não Da porta de saída Do programa educativo Por isso que a gente diz Que esse é um programa Sócio-educativo E que tem impacto Na micro E na macroeconomia Ó Meu amigo Márcio De cada 10 empregos Criados nos últimos 12 meses No Brasil 6 Portanto 60% É de microempresa No Amazonas Infelizmente Isso não está acontecendo Por quê? Porque esses microempresários Não têm acesso Fácil ao crédito É verdade Tá certo? Você mesmo aqui Você tem a sua empresa É A gente agora Nós estamos preparando aí Um novo espaço Um novo estúdio A gente quer contratar designers A gente quer contratar A galera de mídia A gente não encontra É difícil As pessoas não estão preparadas E como tem pouca gente O que que acontece? A lei da oferta e da procura Acaba fazendo com que essas pessoas Tenham altos salários É Se você chegar Por exemplo Numa Bemol Que é uma empresa Extremamente Informatizada De alta tecnologia Eles Valorizam muito Os profissionais De TI E esses caras Ganham muito bem Mas de repente Eles perdem um cara Que eles prepararam Por quê? Porque vem uma outra empresa E compra a mão de obra Que já está pronta Só que nós não produzimos Essas mãos de obras Eu fiz uma live Para eles Para 140 funcionários deles Que era o lançamento De um produto Que eles fizeram Para a internet E daqui de Manaus Tinha eu acho que 20 Os outros moravam Na Portugal São Paulo Rio Eu fiquei impressionado Eles abriram ali Vocês estão aonde? Estão na Espanha Eu estou em Portugal Mas vocês vieram aqui Trabalhar E não A gente trabalhou daqui Todo mundo junto Mas Márcio Esse é o mundo De hoje Só que esse é um mundo Que os nossos filhos Estão excluídos E nessa eleição Você vai poder decidir É isso que nós estamos Tentando dizer Para as pessoas Olha Na democracia É você que decide Se nós vamos Para frente Ou se nós vamos Para trás Se nós vamos ter Políticas públicas Que possam fazer A diferença E Encerrando o tema Do novo cidadão Serão 3 bilhões 3 bilhões De reais Por ano Colocados Na microeconomia O que quer dizer Essa microeconomia Eduardo? É o seguinte Vamos pegar O bairro Que nós estivemos Ontem à noite Viver melhor Rua do comércio Do viver melhor Aquela rua Do comércio Se os moradores Do viver melhor Tiverem mais dinheiro Para consumir O que vai acontecer? Eles vão comprar mais Na merceariazinha Na merceariazinha Na padaria No mercadinho Na feira Sabe o que vai acontecer? Vão contratar mais gente Sabe o que significa isso? Geração de emprego Geração de emprego e renda Então isso é glicose na veia Isso é glicose na veia Então esse programa Ele é fantástico Porque ele vai Tirar da fome Ele vai Dar escola de tempo integral Ele vai dar Profissionalização Ele vai dar Financiamento E vai gerar Emprego e renda Então É 5 em 1 Então esse novo cidadão É sem dúvida Um programa Que vai ter um impacto Muito Mas muito positivo Na vida Não só de quem mora No viver melhor Ou quem mora No Jorge Teixeira Quarta etapa Mas também Para quem mora No Juruá Para quem mora No Purus Para quem mora No Alto Solimões Eu estive agora Em Belém do Solimões Eu vi a realidade Das pessoas Sabe A diferença Minha e da Anne Com outros candidatos É que Não é de ouvir dizer A gente conhece A Anne É lá do Coroado Era isso que eu ia falar Com a Anne Como foi, Anne Desculpa te interromper Não Mas como foi você Como uma jovem Morando no Coroado Como foi que Foi Teus pais Que te orientaram Porque Todos nós sabemos Que o Coroado Teve um período Muito difícil Ali De violência Mesmo E eu lembro Quando falava Dos Galerosos É lá do Coroado E tal Como foi para ti Crescer Ali A gente sabe Que tem pessoas Maravilhosas O Coroado Para mim Eu lembro muito Do Folclore Sabia disso Porque o Coroado Teve mais de 10 danças Eu lembro muito bem Do Folclore Porque eu sempre fui apaixonado E eu dancei Eu levava Todo mundo do meu programa Levava na rádio E aí como foi Conta essa história Como é que Vamos dizer assim Como é que você Teve essa oportunidade De ser ali Um número Que conseguiu Olha Márcio Primeiro eu tenho Muito orgulho Em falar do novo cidadão Porque E ainda dialogar Com a juventude A partir do meu exemplo A educação Para a vida De qualquer jovem Ela é transformadora E eu tive essa oportunidade Eu vivi uma realidade Que é a realidade De qualquer jovem Da periferia de Manaus E dos municípios Mais ainda Que não tem Essa oportunidade E Não só pela educação Grupos folclóricos Que você está falando Eu participei Da escola de samba Do meu bairro Eu participei De ciranda Eu participei De dança Do cangaço também Eu participei De tudo isso Além da própria escola Mas é claro Com a ajuda dos meus pais Mas não existia Essa realidade Por que o novo cidadão Ele é completo? Porque você atende O jovem Mas você também Atende a família E essa é a diferença Na minha época Não tinha Não era dessa forma E inclusive Eu perdi muitos amigos E amigas Que inclusive Não estão mais vivos Para isso Por outra opção E o que a gente quer dar Para essa juventude E isso a gente conversou Nesse encontro Que a gente dançou aí É dar oportunidade De fazer essa escolha E com o novo cidadão Eles terão Oportunidade De ter essa escolha Porque eu acho Que é isso que falta Você mencionou aí A questão dos presídios E da superlotação Eu digo com toda tranquilidade Eu fui disputada Pela educação E também Para ir para um outro caminho Eu tenho amigas Que não estão mais Em que inclusive Foram presas E é possível sim Não dá para absolutamente nada Uma botija de gás Uma botija de gás Uma botija de 140 E já estão no programa Nós vamos atrás Mas das outras 200 mil Então quem tem o cartão Então quem tem o cartão Fique tranquilo Fique tranquilo Hoje no café da manhã Com a Karen Com a minha esposa Eu falei Karen Lembra daquela senhora Que nós fomos na casinha dela E eu chorei Horrores Porque eu sou chorão E aí a casinha dela Meio torta Caindo E ela cuidando De um filho deficiente Eu estava lembrando disso Eu disse Poxa vida Será que essas pessoas Têm realmente E tem um outro dado Porque muitas dessas famílias Que tem filho deficiente Ou que tem idoso Tem um benefício da previdência Chamado BPC Benefício Previdenciário Continuado O BPC Lamentavelmente Foi cancelado de muita gente Eu encontrei muita gente Que porque não conseguiu fazer O tal do recadastramento Entre aspas Perdeu o BPC Então essas pessoas Elas estão absolutamente Excluídas de tudo E a gente está falando De pessoas que moram Por exemplo Na comunidade no interior Eu vou dar um exemplo Campo Salles Não, não vamos para o interior ainda não Não vamos nem longe Vamos aqui Campo Salles Eu estive Em várias casas Do Campo Salles Eu ouvi o depoimento Ah, Tancredo Neves Eu estive no Tancredo Neves Eu ouvi o depoimento Eu vi o depoimento Gente, você sabe Dois tubos de bueiro O cara botar uma tábua E o colchão em cima Dos dois tubos de bueiro E está vivendo em cima disso Porque não se constrói Uma casa popular No Amazonas Há muitos anos E não se dá pro povo Eu vi isso com meus olhos Eu vi isso com meus olhos Então O que nós estamos dizendo ao povo É que não tenha medo Nós não precisamos ter medo Primeiro O voto é secreto Segundo Ninguém vai lá dentro da urna Pra ver em quem você está votando Terceiro Amigo Você Vai ser beneficiado Por um programa Que vai incluir Não vai excluir Vai incluir Mais duzentas mil pessoas Nós estamos dizendo Que vamos colocar Na mão das pessoas Carentes Três bilhões de reais Por ano Do governo do estado Dudu Olha só Eu assisti outro dia A Anny Um documentário Do Drauzio Varela Ele foi visitar São Gabriel da Cachoeira Porque Estava acontecendo Muitos jovens Se matando Suicídio Muito suicídio E ele E alcoolismo E aí ele foi Conversando com as famílias E além Do alcoolismo Sabe o que ele descobriu? Que o jovem Quando chegava ali Com 14 15 16 anos A família Começava a pedir Dudu Para ele trabalhar Para ele Procurar Avançar mais E como ele não tem Opção ali Ele se matava Nossa Aquilo ali Mexeu muito comigo Porque Eu tenho um filho De 12 anos Outro de 10 Já pensou Esse jovem Ele está lá Um documentário Está no Youtube Escrevam lá Drauzio Varela Em São Gabriel da Cachoeira Aqui do lado da gente E isso é fato E na realidade O que acontece É que muitas vezes Esse jovem Sofre bullying O que acontece Esse jovem São Gabriel Vamos dar um exemplo São Gabriel O jovem É lá de Auretê Ele é lá de Pari Cachoeira Ele é lá de Camanal E etc Ele migra Para a cidade De São Gabriel E por incrível que pareça O ambiente cultural É outro De Auretê Para São Gabriel Já muda De Pari Cachoeira Para São Gabriel Já muda E aí E aí Esse jovem Chega E não há Não há Um acolhimento As escolas Não estão preparadas Para fazer esse acolhimento Seja com o índio Seja com o jovem Com deficiência Não há esse acolhimento Lamentável É impressionante Não há E isso não é só em São Gabriel Se você for A Tabatinga Se você for A Benjamin Constan São Paulo de Olivença Não é diferente Agora Você está me dando Um gancho De eu falar Sobre a UEA Não tem Uma porta De transformação E de esperança Mais forte No interior Do que a universidade Pública Eu sou da época Que o papai Tinha que mandar Para Manaus Para estudar Sim E hoje A universidade Então Vamos lembrar aqui Em 2003 Quando eu cheguei No governo Na zona rural Não tinha ensino médio Eu criei o mediado Tecnológico E hoje Todas as comunidades Rurais Têm ensino médio Graças ao mediado Tecnológico Eu não criei A UEA Mas eu Consolidei A UEA Eu recebi A UEA Com mil e oitocentos Alunos Entreguei A UEA Com vinte mil Alunos Para o meu sucessor Mas Eu construí Inúmeros núcleos No interior Da UEA Construí Um em Barcelos Você quer Uma surpresa Até hoje Ele não funciona Nunca Nunca funcionou Nunca Nunca A UEA Não botou ele Para funcionar Mas posso te dizer Tem lá o núcleo Está abandonado Quer que eu te diga Outra coisa É mesmo Eu não sabia Em Fonte Boa Fonte Boa Eu deixei uma obra Em andamento Virou ruína Você quer ver outro? São Paulo de Olivença Peraí Dudu Deixa eu tirar minha curiosidade Aqui Mata minha curiosidade Mas O que que acontece Com Por exemplo A pessoa Que recebe isso E não continua Não existe Não é obrigado A terminar essa obra Em 2019 Em 2019 O atual governo Tirou 300 milhões Da UEA Tirou Da lei de financiamento Da UEA Que eu criei Ele tirou 300 milhões De reais E ninguém diz E sabe qual é a consequência? Está lá Barcelos Abandonado São Paulo de Olivença Abandonado Fonte Boa Abandonada Belém dos Solimões Que é a maior Comunidade indígena Do Brasil Só Só eleitores Belém dos Solimões Tem 6 mil eleitores Nossa É onde é que fica? Em Tabatinga Belém dos Solimões Você sabe qual é a reivindicação Número 2 do povo? Hum O núcleo da UEA E a primeira? A primeira? Água Peraí A gente está falando De uma comunidade Belém dos Solimões Subentende que é próximo do Rio Mas na seca E não tem Não tem água potável 50% da comunidade Não tem água potável Nossa O último asfaltamento Que aconteceu Não tem poço artesiano Não tem É porque lá No Alto Solimões É muito barranco Você precisa fazer Com muita profundidade Os poços artesianos Mas tem como resolver E nós vamos resolver Agora só para você ter uma ideia Há 15 anos atrás Eu asfaltei Belém dos Solimões Agora Através de emendas minhas Com a prefeitura De Itabatinga Nós estamos colocando Concreto nas ruas Aí eu te pergunto Nesses anos todos O que colocaram Em Belém dos Solimões? Zero 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 Nada Não tem um investimento Da educação Não tem um investimento Da saúde Não tem um investimento De infraestrutura Não tem um investimento De saneamento Nada Ah, mas isso é só Em Belém dos Solimões Vamos para Feijual Eu estive em Feijual A mesma realidade A mesma realidade Vamos a Filadélfia A mesma realidade Vamos ao Maria Sul A mesma realidade A diferença A diferença, Márcio É essa Nós Conhecemos Sabemos Fizemos E vamos fazer Mais e melhor E tem vontade De querer resolver A Anny Imagino você Vendo Algo que você Pode resolver Estando no governo E não é só vontade Não A gente tem disposição Tem pique Eu tenho falado sobre isso Eu estou gestando Ou se tem Grávida Daqui a pouco Bebê está no colo E aí vamos embora Isso tudo Que o Eduardo fez Foi vendo Eu não pude viajar Nos municípios Claro Mas ele viu Voltou lá Depois desse tempo todo E você vê Que não foi construído nada Não foi feito nada Agora de São Gabriel da Cachoeira Eu já estive lá Muitas vezes Eu tenho um grande amigo Que infelizmente Eu perdi para o câncer Que é o Délio Firmo Que é do povo Dessana E eu fui muitas vezes A São Gabriel da Cachoeira E uma das pautas Que a gente lutava Na juventude Era contra o suicídio Da juventude E quer dizer então Que isso já vem Há muito tempo Isso é de muito tempo Nossa Eu fiquei muito Eu fiquei muito Tocado com aquilo E esses jovens Também Tem uma outra coisa Esses jovens Sem ter Uma universidade lá Com equipamento Com as condições Muitos acabam optando Por vir para Manaus E aqui Eles vivem numa situação Muito difícil também Porque eles não têm A casa do estudante Não está Não funciona Então você precisa contar Com a parceria Às vezes E estava na casa Por quê? Porque se o jovem Ele fica lá Ele fica com essa pressão Psicológica De como ele vai Como ele vai sair Daquela situação A família cobra Porque aí você não tem Uma economia para gerar Um município Só ali Você não consegue Aí tem o álcool Tem as drogas E acaba se perdendo E por isso Essa alternativa Acaba sendo Uma das mais comuns O suicídio E São Gabriel da Cachoeira É conhecida Inclusive Nossa O Drauzio Varela Foi lá Falar só sobre isso Agora você sabe Como a política pública Faz diferença Nós temos um candidato Ao governo O Tuiuca Ele se formou Por causa da lei De cota indígena Que nós criamos No nosso governo Ele é médico Formado pela UEA E ele é uma figura E ele é de São Gabriel Todo mundo adorou Aí os memes Ele assim Vamos invadir Portugal Vamos invadir a França Eu tô puto Eu tô puto Eu tô puto Não, o tô puto é Mas foi bem Mas tô puto é a nossa realidade É, nossa realidade Tipo, é igual o cara Mano, eu tô, né Eu não aguento mais Mas o que eu quero dizer É que graças à lei De cotas Que nós criamos na UEA Nós aprovamos Na Assembleia Legislativa Conseguimos Ganhar no Supremo Tribunal Federal A manutenção Da lei de cota indígena O Tuiuca É médico Formado pela UEA Ele é médico Formado pela UEA E como o Tuiuca Tem muitos outros Só que isto cumpriu uma etapa Nós precisamos dar um segundo passo Qual é o segundo passo? Primeiro, é vir com a universidade Mais pra perto das populações indígenas E das populações do interior E ao mesmo tempo Retomar a capacidade de investimento na UEA A UEA tem que voltar a ter capacidade financeira pra investir Eu tenho conversado com o reitor da universidade Eu tenho conversado com o reitor da universidade Tenho conversado com professores Tenho conversado com alunos Eu tenho uma ideia Nós precisamos fazer aqui Uma excelência de incubação tecnológica De startups E nós temos uma cidade universitária Que ficou inacabada Que ficou abandonada E etc E que pode ter uma destinação Voltada pra Voltada pra isso Eu estive em Pernambuco E lá tem uma parte do centro antigo E tem uma rua Que é a rua das startups Aí, mas como é que funciona? Não, o governo investe nas startups Aqui em Pernambuco Virou hoje uma referência no mundo E através das universidades E aí nós vamos pegar a UEA Vamos pegar o UFAM Vamos pegar a IFAM E vamos fazer dentro das universidades O que? As incubações Das startups Mas nós vamos fazer isso Numa área específica tecnológica Com uma super internet dedicada Sabe? Ainda pouco nós estamos Metaversa Que está em alta O Metaversa O Marques do Quebec Que é meu primo Teu primo? Então nós tomamos bem É, tomamos bem E ele está apostando muito Eu sou apaixonado por tecnologia Ó, eu preciso mostrar pra vocês aqui Os vídeos das viagens Do encontro do povão com vocês Mais com o Dudu no interior É emocionante quando a gente vê Essas imagens Porque o carinho das pessoas contigo Com você então É impressionante Vamos colocar aí, maninho Coloca pra gente ver A gente está aqui Carauari Carauari Solta aí Olha aí Lá em Carauari Parecia o carnaval fora de época Olha aí Olha a galera Era muita gente Aí é o Treme Terra Treme Terra E Dali Sol Olha só Era, aí já era Olha só Aí é Carauari ainda Nós temos Carauari Tem Erunepé também Tem Vamos ver Agora vê o outro Erunepé É o Elabria Onde é isso? Isso, deixa eu ver Não vi as imagens aí É muita gente Olha só Erunepé Erunepé Isso é Erunepé Era muita gente É, olha só, mano O povo aderiu mesmo, né? Vinha É, esse é Erunepé E tem outro Outro interiorzão Ah, agora está todo mundo Agora Em cima é Elabria Boca do Acre Minha cidade querida Está todo mundo junto Aí com o Dudu Aí é Tefé Olha aí Aí é o Maitá Boca do Acre Boca do Acre Olha que legal Tem mais Olha só Aí é Elabria Que não tinha hospital Que não tinha luz elétrica Nas comunidades Quando a gente vem hoje Elabria A gente olha pra trás e diz Valeu muito a pena, Elabria Ele já ajudou muito aqui O nosso município de Elabria O novo Amazonas começa aqui Dia 2 Não esqueça É 15, 15 Que bacana Olha só a galera Não, gigante Foi gigante essa carregada Tem mais outro município? Tem? Tabatinga Eu estou muito feliz de estar aqui em Tabatinga E aqui, aqui em Tabatinga A saúde precisa ser prioridade novamente Sem mentira Sem conversa fiada Sem promessa de véspera Direto ao assunto No primeiro mês Do meu mandato Eu estou aqui no Alto Solimões Para conversar com o povo E começar a trabalhar Discutindo com o povo de Tabatinga Com as lideranças indígenas As prioridades do povo Eduardo Maninho Então, Anny Deixa eu Te fazer aqui uma pergunta A Anny também Qual é o maior anseio Do povo do interior hoje? O que a grande maioria pedia para ti Quando você chegava Numa cidade Como Boca do Acre Tabatinga A questão da fome No interior Infelizmente Eu não consigo entender isso Agora, o interior É o seguinte O povo com fome O seguinte Nós precisamos explicar Para a população O que que é No interior, por exemplo O cara Ele consegue produzir A farinha dele Ele consegue conseguir o peixe Mas ele não consegue Comprar o que ele não produz Arroz Arroz, feijão Óleo Entendeu? Sal, açúcar Gás de cozinha Gás de cozinha Que chega muitas das vezes A 150 reais Então, esse é um grande desafio Hoje no interior Agora Além desse grande desafio Geração de emprego e renda E como eu disse Uma coisa está ligada na outra Por quê? Porque se você tem consumo O pescador tem para quem vender O produtor rural tem para quem vender O mercadinho tem para quem vender E quando esse ciclo econômico acontece Você gera emprego e renda Então uma coisa gira a outra Aí você entra com microcrédito Você entra com uma série de outros programas E você vai fazendo a massa do bolo crescer Outra questão muito grave no interior É a saúde Saúde é muito grave Essa fila do CISREG Deixa eu dizer para você, telespectador Essa fila do CISREG Eu e a Anne Já dissemos Fomos os primeiros a dizer Esta é uma fila da morte O legal nessa campanha É que eu e a Anne Acabamos pautando todos os candidatos Nós começamos a falar Dos problemas reais da população Que os outros não falavam Eles pegavam o carona e falavam Não, no final da campanha Está todo mundo repetindo os nossos programas A gente começou a falar da fome Aí de repente falaram da fome Já está criando também Aí nós falamos do CISREG Nós vamos acabar com a fila do CISREG Em 120 dias Aí todo mundo vai também Nós vamos acabar Vamos acabar E por que nós vamos acabar? Porque nós vamos contratar Tudo que tiver disponível No Amazonas E se for preciso De fora do Amazonas Para fazer as consultas Para fazer os exames E para fazer as cirurgias Agora Eduardo Meu querido Maninho O Tuiuca falou assim Ah, mas são milhões Mas não é a questão de São quantos É a questão do que pode fazer Não é isso? Dá para resolver? Amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa Se eu pensasse como o Tuiuca O Tuiuca nunca era médico Porque todo mundo dizia Que não era possível Criar uma cota Para os indígenas Nós criamos Todo mundo dizia Que a UEA Era um cavalo de Troia Que ninguém conseguia financiar Nós viabilizamos O financiamento E fizemos a faculdade De medicina Funcionar Eu construí os laboratórios Estabeleci Os funcionamentos Tudo Foi a partir Do nosso governo Mas dá para resolver? Dá Eu já resolvi uma vez Eu vou resolver de novo Quando eu estava no governo Eu acabei com a fila do CISREG Não tinha fila no CISREG Há 15 anos atrás Não tinha fila no CISREG Agora eu vou dar um dado Que é matemático Nos últimos anos Nos últimos 12 anos Manaus cresceu 500 mil habitantes Não tem Não tem uma maternidade nova Então imagina Você junta Parintins Itacoatiara E Manacapuru Dá 500 mil habitantes As três cidades juntas E não tem Nenhuma maternidade nova E a quantidade Curumi Nascendo por dia 52% Da população É mulher E desses 52% 30% É Idade Reprodutiva Portanto O que que acontece? Essas mulheres grávidas Chegam nas maternidades Não tem leito Nós estamos vendo Todo dia isso acontecer Essa semana eu vi Uma senhora em pé Gritando lá no Moura Tapajós É no Moura Tapajós Nossa Aquilo ali Ela gritando ali Em pé Porque não tinha Um médico A última maternidade Construída em Manaus Foi a dona Lindu Instituto da Mulher A penúltima Foi a Ana Braga E se não tem hospitais Não tem profissionais Como é que você vai Atender a população? E aí é fácil entender Por que que tem fila Para isso Fila para aquilo Para aquilo outro Eu tenho uma amiga Que depois de oito meses Que a mãe dela faleceu Ligaram para ela Olha É aqui do CISREG Queremos agendar A minha filha A minha mãe Já está morta Faz oito meses Agora tu imagina Em Manaus é assim Imagina no interior É Agora outra coisa Eu estive em São Paulo De Olivença Eu construí o hospital De São Paulo De Olivença Sabe o que que o povo Disse para mim lá? Não tem paracetamol Não tem paracetamol Aí você que está me ouvindo O que de acha É paracetamol? De pirona Não tem Que seria um dos remédios mais É um remédio mais simples Não tem Eu tenho uma amiga minha Que é psicóloga E que trabalha Em uma maternidade Não vou dizer aonde Para não serem perseguidas Nem vou dar o nome Que aliás está na moda Para perseguir os funcionários Sabe o que que ela me disse? Eduardo Eu tenho que comprar esparadrapo Do meu bolso Porque não tem esparadrapo Na maternidade Ela compra para levar Para ajudar os pacientes dela? É Vou te contar outra Para você saber Itamaraty Uma senhora Sofreu um acidente Itamaraty Quebrou o maxilar Quebrou o maxilar Deslocou É a foto Do rosto inchado Da senhora É Assim um negócio Aí o prefeito O que que fez? Pegou Colocou no avião Arrumou uma ambulância E tal Levou Levou para um hospital Aqui em Manaus Hospital público Chegou lá Não tinha os insumos Não tinha a placa Não tinha parafuso Não tinha como fazer A cirurgia A prefeitura Teve que comprar Os insumos Para poder fazer a cirurgia Vou te contar outra Fazendo essas minhas caminhadas Eu encontrei um rapaz De 40 anos Que está há 4 anos Entrevado numa cama Sabe por quê? Porque ele foi carregar Um saco de cimento E aí ele deslocou Uma vértebra da coluna Vertebral Há 4 anos Não se faz cirurgia Em coluna No Amazonas Nossa Não se faz Sabe por quê? Porque o governo Não coloca insumos O que que você tem Para dizer É para colocar 4 pinos 4 pinos Tira Esse cidadão Da cama Esse cara é pai Ele não tem como sustentar Esse foi um que perdeu O BPC Esse foi um que perdeu O BPC Agora Dudu O que que você tem para dizer Nesse momento Para as pessoas Pautando 48 horas Para a eleição Vote no 15 Pelo amor de Deus Para a gente poder trabalhar Direto ao assunto É Vote no 15 Porque Para mudar tudo isso As propagandas É a coisa mais linda Meu amigo Então se nós não mudarmos O Amazonas Não volta a crescer Se nós não mudamos O Amazonas Não volta a ter saúde O Amazonas Não volta Delegacia As delegacias Fecham As delegacias Fecham Às 5 horas da tarde 7 horas Isso aí é difícil de entender Isso aí é difícil de entender Não é difícil não E a gente foi A gente foi numa reunião 42 mil Mil fardos De papel higiênico O Idan comprou Mas E comprou De uma loja de informática Tá Não acredito De novo Procura na mídia aí Para ver se está isso aí Procura Procura Tem como entrar aí Entra no Google Entra Dá o Google aí Que é para a gente olhar Que é na hora Eu não sabia dessa história Quem fez essa denúncia Foi o deputado Dermilson E apresentou Todos os documentos Porque Parece que Então O rapaz lá gosta De De comprar Ele compra Ventilador Que não foi respirador Foi ventilador Em loja de vinho Agora ele compra Papel higiênico Em loja de informática E eu Agora Enquanto isso O Idan não tem dinheiro Para recuperar As vicinais E o produtor rural Não tem como Tirar o produto Tem gente Que não está recolhendo Não está fazendo A colheita de abacaxi Porque não Não compensa Está aí Governo gastou Mais de um milhão E trezentos Para comprar Papel higiênico Em loja de informática É a gente Agora 26 de setembro 42 mil 557 Fardos de papel higiênico Minha Eu não sabia dessa aí Está aí O deputado Dermilson Que denunciou Está aí Deputado Dermilson Deputado Dermilson Que denunciou Está aí E se você procurar Tem a publicação Da compra Tem tudo Está aqui Fala aqui Mas não era proibido Fazer isso agora Está aqui Ata de registro De preço Número 0 112 De 2022 Publicada no portal Da transparência Do governo do estado Na empresa VIP Comércio E serviços De produtos Da informática Que vendeu Cada fardo Por 32 reais E 50 centavos Rapaz Ô minha gente Olha aí Amigo Eu tenho horas assim Que eu fico Meio atordoado Sem saber o que Às vezes me pergunto Da onde vocês vão tirar Os 3 bilhões Para fazer o novo cidadão Daí Desse dinheiro Da onde não estão usando Estão usando Na verdade Estão usando de forma Errada Na realidade Isso aqui Tem nome e sobrenome Isso aqui É corrupção Está certo Comprovada Comprovada Mas não é só isso não É Tem mais Não é só isso não Isso aqui É só um exemplozinho Isso aqui É só um exemplozinho De papel higiênico Lembrei agora dele É o laranjal Quero saber Do laranjal O laranjal Laranjal Ei Dudu Disso ele entende Falou Ele falou O laranjal Né Meu amigo Quer dizer Que então Está nesse O rapaz não aprendeu Teve a primeira E agora a segunda Eu posso passar aqui É porque Nós não vamos ficar aqui No nosso podcast Só falando de coisa ruim Vamos falar de coisa boa Mas se quiser Tem Tem Para mais de metro Bora lá Ani Vamos Vamos agora aqui Falar um pouquinho De ti Eu te conheci agora Na campanha E aonde eu ia Eu sempre falava Que você tem Você tem o poder De encantar as pessoas Eu sempre falava isso E as pessoas Muitas delas Chegavam comigo E falavam assim Nossa Márcio A Ani Ela tem uma voz Muito legal O jeitinho dela E eu realmente Pude comprovar isso Nessa campanha Você passa Para a gente Uma Energia boa Uma energia muito boa Foi a primeira coisa Que ele me disse Quando eu fui lá Falar com ele Então não é só eu não Ele falou assim Ani Tem uma energia boa É eu não sei Essa menina Ela com todo respeito Mas eu falo Uma menina Mas ela Tem uma missão Muito importante Ela tem cara de menina Mas não é tão nova Assim não Entendeu Eu sou da juventude Sim Olha aqui meu óculos E aí Como é que tu foi parar Na juventude Que tu fala Mano Eu comecei Foi para a rua É verdade a história Do professor Que falou Essa menina É verdade Conta para a gente Essa história Professor de história Por isso que eu te falei A educação para mim Foi um divisor de águas Eu comecei muito nova Na militância Desde os 15 16 anos E participando Dessa Dessa trajetória Tive oportunidade De Através do movimento estudantil Através da educação Participando E militando Só que eu tive Muita sorte Muitas pessoas Que me abraçaram Eu já contei para ele Eu fui da juventude Tudo duas Já organizei Aquilo que a juventude Já fez ali Eu já fiz Eu já fui desse processo Organizando Por isso que a galera Ali toda me conhece E é verdade Que esse professor Falou para ti Professor Ricardo Menina tu é tão Elétrica Menina tu é boa Usa tua liderança Para alguma coisa Que presta Porque eu só fazia Coisa errada Os irmãos Você adora essa história Eu só fazia coisa errada Eu aprontava demais Eu tinha vindo do coroado Eu tinha vindo do coroado E aí Ali é meus amigos E aí eu aprontava demais Na outra escola Que a minha mãe disse É tuas companhias Eu vou te colocar Em outra escola E esse professor Ele foi ótimo comigo Ele foi E disse Olha Usa essa tua liderança Para algo positivo Porque eu só queria Fazer coisa errada mesmo Mas é Essa é a realidade Entendeu E aí sabe o que Eu morri de medo de falar Eu morri de medo de falar No seminário E aí ele me ensinou Foi ele que me ensinou Mas aí tu foi pra casa Tu de Pô professor Tem razão Olha eu devia repensar Não ele cuidou Ele ficou Ele me monitorou Me monitorou E ele através de seminário Me ensinou como falar Como ter postura Eu morri de vergonha Eu morri de medo Eu só aprontava E ele me ensinou Através da história Do nosso país Que era possível Você se organizar Era possível Você lutar Pelos seus direitos Enfim E isso que me deu A oportunidade De chegar até aqui Nessa construção E muito cedo Eu fui pro processo nacional Rodei o país Mais de cinco vezes Acompanhei tudo Que o presidente Lula Nessa reta final E tu conheceu o Lula Como? Eu conheci o Lula Já nesse processo nacional Fui da executiva nacional Do meu partido E depois Eu digo que eu peguei A parte pior Do nacional Eu vi ali O processo todo Tudo que o Lula passou A Dilma Tudo que passou ali Eu participei Desse processo inteiro Só que lá Eles investiram em mim Eu fiz curso de formação Viajei em outros países E rodei Como dirigente nacional Vários lugares do Brasil Por isso que eu fico dizendo A nossa situação aqui Ela pode ser melhor E muito Porque nós temos condições De fazer isso Temos capacidade E condições De fazer gestão Para isso Então foi dali Que eu conheci Eu ajudei a construção Do programa de governo Todo do presidente Lula Agora nessa reta final Enquanto eu podia viajar Antes da gestação E aí decidi Ser candidato aqui A pedido dele Conversando com a presidenta Glaze também E quando ele tomou a decisão Ele me chamou Tomou a decisão Olha Como foi o Eduardo Ligou? O Lula? Não, não O primeiro foi o Lula Não, foi o Lula Ele mesmo Ele tomou a decisão lá O meu candidato No Amazonas Vai ser o Eduardo Braga Teve aquela síndrome Do impostor Não tem? Já ouviu falar Será que eu consigo? Ah, eu não vou conseguir Já ouviu falar Nessa síndrome do impostor? Euzinha? Não Ou tu dizia Bora Eu só é tesa nas paradas Não, mano A minha vida A minha vida sempre foi difícil Eu fiquei preocupada Foi pra contar pra ele Ah, tu ia Eu tive que contar pra ele Tu iria contar pro Eduardo? Não, não Ele já estava Já era o nosso candidato E ele me fez o convite Só que eu fiquei Querendo contar pra ele Que eu estava gestante Eu fiquei Ah, entendi É porque Entendi agora Pra poder explicar É porque foi assim Primeiro Houve a nossa decisão Da união Com o Lula E tudo e tal O Lula decidiu Isso E nós não tínhamos vice Estávamos no processo De escolha de vice E aí Nós tivemos uma conversa Lá em Brasília Mas sem a Anne Eu não sabia Ela não sabia Houve uma conversa minha Com o presidente Lula Com a Glaze Com outras pessoas Olha, tem uma menina do coroado Com outras pessoas Mas eu já conhecia a Anne De outras campanhas Mas A Anne está nesse movimento Há o quê? Cinco anos tu ficaste No movimento nacional Ou quatro? Eu fiquei uns sete Sete anos Então Tem sete anos Que a Anne estava rodando por aí Está certo? Muito bem Aí Um belo dia Eu liguei pra Anne E disse Anne, eu quero conversar contigo Aí ela foi conversar comigo Mas eu não falei O que a gente queria conversar Aí ela sentou na minha frente Eu me virei pra ela E disse Anne, tu topa ser minha vice? Aí ela ficou assim E tal Eu estou grávida Calma Aí ela disse Tu não contou, né? Eu fui contando por partes Por partes Aí na forma falando E tal Aí no meio Por fim Ela virou-se pra mim E disse assim Só tem uma questão Que eu preciso te contar Eu digo O que é? Estou grávida Eu disse E daí? Qual é o problema? Não, ele fez Ótimo Não tem problema não Pro serviço É grávida Aí eu Eu me surpreendi Porque não é assim Que é na política As mulheres não Têm espaço Elas não conseguem E imagina você Gestante Não é comum Como as mulheres Não ocupam esse espaço Com naturalidade A política não é feita De maioria de mulheres Embora a gente seja A maioria da população Eu esperava uma negativa Da parte dele Não, então nós vamos repensar Alguma coisa assim Porque é assim Que vive o preconceito Na política com as mulheres Foi exatamente o contrário Ele, claro Com um monte de mulher Ao redor dele Que já tem essa experiência Amigo Eu vivo na casa Das quatro mulheres Agora são das cinco mulheres Quando tu fala assim Olha, hoje eu queria comer Aí um X cabocinho Aí elas falaram Não, hoje não tem Então beleza Sim, senhora A última palavra lá em casa É minha Sim, senhora E tem um outro detalhe Agora Eu tenho A Sandra A Bruna A Brenda A Bianca E a Aurora Que é cheia de vontade Ainda vem a metinha aí É, por isso que eu digo Eu morava na casa Das quatro mulheres Agora eu moro Na casa das cinco mulheres Imagina Então Lá na minha casa Só tem eu e o Gael E o meu Meus dois genros Que são Que são calados também É, que não Sim, senhora Não, sim Eles estão na turma Do sim, senhora Porque minhas filhas São brabas Então 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 não tem jeito Então Eu sou acostumado com isso Eu não tenho esse problema Às vezes ficam querendo fazer factóide comigo Eu fico morrendo de rir Eu digo Rapaz Eu vivo de bada chibata De quatro mulheres Agora de cinco Não tem esse problema comigo Ó, Dudu Eu quero agora Falar de um assunto Que é muito Muito importante Nesse momento A gente sabe que tem muitas pesquisas rodando por aí E nós já vimos de outras eleições O quanto essas pesquisas mentirosas acabam caindo por terra no dia da eleição Mas eu queria primeiro mostrar um vídeo pra vocês aqui E aí a gente comenta em seguida sobre pesquisa Sobre essas pesquisas Já começou Eduardo cresce, encosta em Amazonino E caminha firme para o segundo turno Nesta reta final Eduardo está empatado em segundo lugar Eduardo agora tem 22,4% Enquanto o Amazonino caiu 10 pontos Eduardo é o candidato com mais força para enfrentar e derrotar o Wilson no segundo turno Venha para o time da virada Vote Eduardo 15 Eduardo, explica aí pra gente, maninho Como é que tu encara isso? Tu fica puto igual o Tuiu Porque é muita história rolando assim Deixa eu contar pra vocês Eu estou nisso há muito tempo Eu me lembro na campanha de 98 Em 98 eu disputei o governo contra o Amazonino Na véspera da eleição saiu uma pesquisa do Ibope Que eu perdi a eleição por 40 pontos Nossa Quando abriram as urnas Eu perdi a eleição por 0,23 pontos percentual E sabe lá Deus como Naquela época não tinha urna eletrônica Era urna tipo Bolsonaro Daquela Era da cana de grevia De musulman é ódio Entendeu? Então Em 2000 Eu toquei Eu tenho muita história, amigo No papel Você deu a piada Então Veja bem Eu já vi Errarem Vamos dar um exemplo ao contrário agora Amazonino na eleição de 2004 para prefeito O mesmo Ibope Deu Na véspera da eleição O Amazonino ganhando no primeiro turno O Amazonino foi para o segundo turno contra o Serafim Perdeu a eleição Estou dando um outro exemplo Agora vamos dar um outro exemplo meu Só que desta vez ao contrário Em 2014 Véspera da eleição O Ibope Me dava O Ibope é o mesmo IPEC de hoje Só para lembrar Só para mudar o nome Muito bem Em 2014 O Ibope disse que eu ganhava do Zemelo no primeiro turno Por 16 pontos de diferença Eu ganhei por 1 ponto percentual Então Algumas pesquisas no Amazonas Amazonas não é fácil de fazer pesquisa Primeiro que é tudo longe Tem as comunidades no interior Algumas pesquisas erram De boa fé E outras Não É de má fé mesmo É porque fizeram negócio Venderam E etc Venderam o resultado da pesquisa Não são todas Não vamos Também Generalizar Não são todas Por isso que tu não vê Hoje mesmo Saiu uma pesquisa aí Que diz que a gente está também No empate técnico com a Amazonia Eu já vi uma com a Amazonia Eu já vi uma com a Amazonia no 60% Então Agora tu anda a cidade toda Tu não vê voto do Wilson Lima Era isso que eu queria falar Tu vai a cidade inteira Tu não vê Tu não vê nada disso Aonde esse povo pegou Aonde está esse eleitor Esse eleitor Pois é Mas o que eu quero dizer É que Porque os que eu conheço Domingo Foram obrigados a Envelopar o carro Ó Domingo A eleição vai terminar mais cedo Agora no Amazonas Isso mesmo Ela começa 7 horas da manhã E termina Às 4 horas da tarde Em Manaus Porque tem que fechar a urna Tudo junto A nível nacional Para poder começar a apuração E como nós estamos Uma hora atrás de Brasília Nós vamos fechar Às 4 horas da tarde É importante até Quem está nos acompanhando E avisar todo mundo Vai ser mais cedo As urnas vão fechar Às 4 horas da tarde Só que em alguns municípios As urnas vão fechar Às 3 da tarde Municípios Tabatinga 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 Por exemplo 3 da tarde Benjamin Benjamin 3 da tarde Até São Paulo de Olivença E começando 7 da manhã Para lá é 6 As urnas vão abrir Às 6 da manhã Para eles E vão fechar Às 3 da tarde Quando for Hora Manaus 6 horas da tarde Nós já sabemos O resultado Então Cai entre nós A verdadeira pesquisa Meu amigo É sua E acabamos de ver Aí O povão A gente juntou A gente juntou multidão Por onde a gente andou Da forma que a gente andou A gente viu as pessoas Falando com a gente A gente ouviu A gente sente É notório É notório que nós vivemos Uma pandemia No mundo inteiro Morreu gente No mundo inteiro Mas só um lugar Faltou oxigênio Foi o Amazonas E em Manaus Por culpa de quem Do governador Ele escapou da CPI Que ele fugiu Não foi Mas no debate Na Rede Globo Ele tomou na cara E não teve História de Chora minha nega não Eu fui pra cima Perguntei E disse pra ele Meu amigo Tu é réu Tu é réu Por unanimidade No STJ E tu é chefe De quadrilha Quem tá dizendo isso Não sou eu não Quem tá dizendo É o ministro Falcão do STJ Tá bom? Então Vamos colocar Os pingos nos is Como dizem os caboclos Olha só Dudu Eu tinha Eu fiz até um vídeo Tá nas minhas redes sociais Eu comentando Sobre O amazonino Que eu respeito A gente sabe Que ele Tem uma história Pelo Amazonas Que ele já fez Muita coisa Mas ele Tá cansado É notório Eu conheço Amigos que estão Próximo a ele Que falam isso pra mim Poxa massa Ele não aguenta caminhar Ele não tem mais Aquela energia Né? E E o que eu falei Muita gente Muita gente Concordou Você É o único Candidato Realmente Você e Anne Que tem condições De ir para o segundo turno E derrotar o Wilson É o voto útil Eu queria que você Pra quem tá acompanhando a gente Eu gosto do amazonino Não vou falar nada do amazonino Não Mas eu quero dizer pra você Que tá nos acompanhando O seguinte Esse governo Tá fazendo tudo Pra tentar Nos excluir Do segundo turno Sabe por quê? Porque eles sabem Que o adversário De verdade Pra derrotá-los Somos nós O Wilson O Wilson Lima Tá fugindo Desse enfrentamento Por quê? Porque ele sabe Que Se é verdade que ele tem 30% Tem 70% contra Porque ninguém vê Ninguém vê Então de cada 10 Tem 7 contra É Portanto o segundo turno Nós vamos ganhar A eleição dele Nós vamos ganhar Agora Ele tá fazendo Gastando Milhões e milhões E milhões Pra tentar nos tirar Do segundo turno Mas não vai não Porque o povo Sabe disso O povo não é bobo O povo não é besta não Como a gente diz Então é lésio Não é não O povo amazonense Sabe das coisas A gente percebia Nos comentários As pessoas Falando Eu até comentei isso No meu Na minha reflexão ali Que Se colocar Você De um lado E ele de outro O teu preparo A tua experiência É notória Né E Como é que você O senhor Dudu Como é que vai ser O segundo turno Como é que O que que tu Pretende assim Como é que tu vê O segundo turno O Dudu vai pra cima O Dudu vai apresentar Propostas Pra resolver o problema Porque veja só Eu não sou candidato Contra o Wilson Lima Eu sou candidato A favor do Amazonas A favor do povo Eu quero construir casa Eu quero voltar A poder fazer o Prozamin Numa velocidade Que ajude a população A comunidade de Sharp Não aguenta mais Tanta enganação O povo do 40 Do Igarapé do 40 Não aguenta mais Esperar Tantos anos Pra resolver a obra Do Prozamin Tem tantas áreas Que o Prozamin Precisa entrar Portanto Eu quero voltar A construir hospitais Eu quero voltar A ter medicamento Nos hospitais Fazer os hospitais Funcionarem Outra coisa Que eu não falei Lá em São Paulo De Olivense Eu tava fazendo Um discurso Aí um cidadão Pegou e disse Não falta só Para setemol Não Chove mais dentro Do hospital Do que fora Aí eu digo Isso é de costume Porque no João Lúcio Fizeram uma reforma Gastaram 16 milhões De reais E chove mais dentro Do que fora Tem umas histórias Que já me contaram Que quando aconteceu Uma vez Você foi de madrugada Chegava nos hospitais Do nada Pra fiscalizar Isso era Desde a prefeitura Tu ainda tem Essa maneira De trabalhar Eu vou responder Você me liga Quatro horas da manhã Eu vou dizer Mano O que ele tava fazendo Ele tem essa disposição E uma coisa Que tá comprovada Nas pesquisas Mas que é importante Que você tá falando É que eles estão Tendo que esconder De algum jeito Mas quem mais cresceu Fomos nós Na pesquisa Não tem como Nós disputamos O segundo turno Pra valer Isso é importante Dizer pra população Porque a gente não sabe Ah, quem é responsável Pela pesquisa A que interesse serve Tanto que tentaram O tempo todo É só você saber Quem é que Toma conta da mídia Quem é que tá ali Vinculado E isso é importante Que a população saiba Tem a pesquisa Mas o que a gente Conta mesmo É com o povo É o data povo Que a gente fala É isso aí Que a gente olha Em todo lugar Não é possível Você ver essas imagens Dos municípios E dizer Ah não A gente tá lá atrás Eles deram 15% 16%, 16% Não tem como E outra coisa Márcio Ontem Ontem foi o comício De encerramento Foi só ver o nosso comício Ver o comício Do Wilson Lima E ver o comício Que o Davi Foi lá No São José Que levou um Havaia Porque falou no nome Do Wilson Lima O próprio comício Do Bolsonaro O Wilson Lima É Mas eu tô falando De ontem Ontem o comício Do Wilson Lima Foi miado Como diz Não tinha ninguém Tinha ninguém Lá no comício Do Davi Foi falar Do Wilson Lima O que que aconteceu O povo Do São José Vaiou Então Isso não Não é pesquisa Isso não é pesquisa Isso é Ao vivo Tá lá Tá transmitindo Acontece Aí o comício Do Bolsonaro Comício do Bolsonaro Que também Foi um fracasso E ele andou No meio do povo Você viu Ele chegou No meio do povo Nunca que a gente Ia conseguir fazer aquilo Ele chegou No meio do povo Ali Simples A gente anda Pelo meio do povo Mas eu sei Como é que é É um puxa e cola E tal E agarra e tal A Anne Coitada Nove meses de gravidez Ela não pode ir Mas eu vou Eu vou por outro lado Ela vai Ela vai escapulindo Por ali Mas eu vou Mas tu gosta Eu gosto Ele gosta Eu vejo Os olhos dele brilhos Eu gosto Eu gosto Sobe do lado Sobe do outro Eu gosto Eu gosto Eu agarrar As véi me agarram Eu digo Minha tia Senhora é aposentada Eu pergunto logo A senhora tem pensão Ela Eu te amo E eu te amo também Agora imagina Um monte de agarras Vou te contar Eu tenho Quarenta anos De vida pública Então eu comecei Eu era novinho Eu tinha vinte e um anos de idade Um dia desse lá Em Itacoatiada Eu tava contando essa história Eu com vinte e um Vinte e dois anos de idade Eu ia pras festas do interior Balança a sede Eu dançava com as novas Com as velhas Com as bonitas Com as feias Com as magas Com as gordas Com as somente essa não Meu amigo Eu não tinha esse conversa não E elas estão vivas até hoje E me abraçam e dizem assim Tu lembra de mim? Eu lembro de mim Tem umas que chegam Oi, sumido Não tem? Conta Elas contam Elas falam pra mim também Pensa uma pessoa As mulheres As mais idosas Elas tem sempre uma história Não, ele me deu a minha casa Eu peguei Foi na mão dele Eu abracei ele Isso é muito legal Tem muita história Elas falam pra mim Conta a história toda Elas falam pra mim Ei, ele é muito bonito, né? Eu disse É, ele é lindo Olha ele Eu peguei na mão dele Eu disse Tu tem um sorriso muito legal Sabia, Eduardo? Eu tô tendo a oportunidade De ficar mais próximo aí Acompanhei Acompanhando a Anne E a galera adora O teu sorriso, cara As pessoas Muitas delas Que tinham uma imagem Quando te conhecem Elas falam Já falaram isso pra mim Nossa, ainda é nada disso Só pra gente Não prolongar Tu foi muito massacrado Esses tempos Amigo Como é que Eu perguntei uma vez pra ele Tu consegue dormir Sem ter raiva disso? Deixa eu dizer uma coisa aqui Duas coisas eu vou dizer aqui pra você Primeiro Eu sou muito concentrado E muito focado nas coisas Por isso Eu consigo fazer tanto Em tão pouco tempo É só comparar Agora Na hora de brincar Eu sou brincalhão As pessoas Que me veem trabalhando O tempo todo Como eu trabalho muito As pessoas me veem muito trabalhando E na hora que eu tô trabalhando Não é hora de eu tá fazendo graça De eu tá fazendo isso De eu tá fazendo aquilo Eu tô trabalhando Eu tenho que resolver as broncas Entendeu? Porque quem tem bronca agora Que vai ter que se explicar É ser o Wilson Lima Que vai ter que se explicar E no segundo turno Ele não vai escapar De explicar as broncas dele Vai ter que explicar Mas eu sou um cara Que que gosta Eu gosto de Eu gosto de Rapaz Ontem Pra você ter uma ideia Ontem Ontem Eu tive três horas de debate Três horas de debate Não é brincadeira não Amazonino não foi Wilson Lima não foi Mais uma vez O Fujão Mas eu fui Mas eu fui Eu fui a todos os debates Das grandes emissoras Eu só não fui pras vendidas Porque aí também não dá Mas pra todas as grandes emissoras Eu fui pro debate Três horas de debate E eu tinha comício à noite Aí eu cheguei em casa O meu neto veio correndo Me abraçar Acabou Eu fui pro chão Brincar com o meu neto Aí o meu neto queria assistir Desenho animado No meu facebook Ele sabe Ele sabe entrar no youtube Ele sabe Ei Ei Tu é daquele vovô Lesão Assim É abestalhado É abestalhado No dia da nossa convenção Os netos dele Entrou Ele largou os prefeitos todos E foi falar com os netos Ei Mas só sabe quem é avô O papai já dizia É A cena que eu tenho Ó Meu pai tá vivo Graças a Deus Tá com 97 anos Escapou Mais uma vez No dia do aniversário dele Agora de 97 anos Meu pai foi internado E tal Mas graças a Deus Tá bem Mas eu vi a cena A minha filha mais nova A Bianca É A última neta Do meu Do meu pai Depois só um bisneto Mas ele já tem bem Uns dez bisnetos também Mas A minha filha Montava em cima do meu pai Passava a mão na cara dele Eu digo Porra papai E comigo era tudo rígido Comigo era tudo na chibata Não tinha essa conversa O meu era assim também Não Comigo era O meu filho puxava a orelha Do papai Puxava a orelha Do papai Chamava ele de vovô Agora Na hora de resolver O trabalho Eu sou focado Eu tenho que resolver Eu não vou deixar Faltar de pirona Faltar oxigênio Ficar com raio-x quebrado Uma fila de cisreg Que as pessoas estão morrendo Não vou deixar A educação Ficar Desassistida Faltar merenda escolar Deixar uma ponte Cair na BR-319 Sem fazer nada Entendeu? Que também avisaram ele Ah E o pior A defesa civil Tinha obrigação De tomar providências Porque aquilo foi um acidente Anunciado E o DENIT Tem responsabilidade Eu disse isso Ao ministro do transporte E ao diretor-geral Do DENIT General Santos Filho Vocês tem obrigação De apurar E essas pessoas Vão conseguir transitar Agora para a eleição? Ah A defesa civil Estaria botando Uma embarcação Para fazer a transição É muita gente Que passa E estão montando Um apoio logístico De transporte Alternativo Mas de qualquer forma 2.500 pessoas Vão ter alguma dificuldade Vão ficar prejudicadas Para votar Mas enfim A justiça eleitoral Está dando Está dando um jeito De tentar apoiar De tentar ajudar Mas o mais grave Não é nem isso O mais grave É que pessoas morreram É Três Eu fiquei muito abalado Pessoas morreram Cara Entendeu? Mas É Sabe É assim que acontece No Amazonas E a imprensa Olha e está tudo bem Ninguém cobra Eu cobro Aí diz Ah o Eduardo é escroto Eu não sou escroto Eu sou trabalhador Eu só sou isso Se o certo É não ser trabalhador Ser preguiçoso Eu não fui criado assim Eu não cheguei aonde Eu cheguei assim Tudo para mim Foi construído Trabalhado As pessoas Apegam aquilo Mas ninguém é mais exigente Comigo mesmo Do que eu É Imagino Eu não peço para ninguém Outro dia era 10 horas da noite Não, ainda vou numa reunião Esse bichete Eu não peço para ninguém Fazer o que eu não faço Eu não peço Eu trabalho de domingo a domingo Márcio Eu trabalho de domingo a domingo Eu não peço para ninguém Fazer o que eu não faço Eu trabalho É uma escolha de vida Márcio É Você servir ao povo Você cuidar do povo É uma escolha de vida E olha É uma missão As pessoas também me criticam Sobre Ah tu está gestante aí Fazendo campanha Mas é isso Você escolhe fazer política Você escolhe ajudar o povo E é exatamente isso E desse Quando fazem a comparação E o Eduardo Então o Eduardo é isso É como vocês viram na juventude O negócio da juventude viralizou Porque ninguém tinha visto Ninguém tinha visto esse outro lado E a conversa É porque falavam muito Uma imagem dele Muito Enfim Ó Eu quero agradecer Imensamente Esse bate-papo Com vocês Eu quero desejar Que Neste domingo A população Do nosso querido estado Do Amazonas Perceba O quanto vocês são Muito importantes E necessários Para esse momento Eu estou muito confiante Eu estou nessa caminhada Eu não nego Eu não sou covarde Eu não fico em cima de muro Eu me posicionei Como nunca antes me posicionei Porque eu sou empreendedor E como empreendedor Eu vejo em vocês Vejo no Eduardo Na Anne Pessoas de gestão Esse estado Precisa De alguém Com Que trabalha A gestão Que saiba fazer Porque nós Empreendedores Eu sou humorista Eu nunca neguei isso Nem vou negar É meu dom É meu talento Mas Eu também tenho uma empresa Há 20 anos Para vocês terem uma ideia A minha empresa vai completar Agora 22 anos E eu Acredito muito Que eu possa Gerar mais empregos ainda Então Eu desejo muito Nesse domingo Que a população Tenha Esse senso Essa consciência De que é importante Para a gente Voltar a crescer Para a gente Mudar realmente O que nós passamos Eu chorei muito Na pandemia Eduardo Eu chorei Porque eu carreguei Bala de oxigênio Só que essa mão fez Essa que nunca Poderá saber Do que eu fiz Mas aquela ali Que está em pé Ali Minha esposa Ela sabe E uma delas Foi quando eu saí 10h30 da noite Sem uma viva alma Na rua Para salvar Uma pessoa Carregando oxigênio Eu fiz o que eu pude No meu limite E Todos nós Sofremos E eu quero pedir Muito a você Que faça Uma reflexão Ah eu Eu acho Eduardo isso Tudo bem Mas olha Para o Eduardo Como um cara De gestão Um cara Que vai fazer O que realmente Nós precisamos Para voltarmos A crescer Eu estou com saudade De ver o Amazonas Sendo noticiado No mundo inteiro Como coisas Com coisas boas Com notícias boas Eu fiquei super empolgado Na época Porque eu tinha um posto Eduardo Schlesinger No meu quarto Quando eu era criança E quando eu vi O Eduardo Quarto Eu fiquei Puto Como diz o Tuyuk Porque ele estava Do lado De um cara Que era um dos maiores Ídolos Que eu tinha Então Eu quero ver Realmente o Amazonas Ter Ser noticiado Com notícias boas Deus ilumine vocês Muita saúde Para o teu Querido bebê O Simão Simão Luiz Simão Luiz Cara Eu sou teu fã Eu aprendi muito Nesse período Que eu fiquei contigo Aí Caminhando para cima Para baixo Eu Eu pude passar Para os meus amigos Artistas Para as pessoas Que eu conheço Para grandes empresários Que eu tenho acesso E eles concordaram comigo Muitos Muitos deles Do quanto É muito importante Você voltar para o governo Márcio Deixa eu Pode Você Você concluir Que aí o Eduardo conclui O Lula tem dito uma coisa Márcio Que tem muita sintonia Com o que você está falando Domingo A pessoa mais importante É você Ali E a urna O seu voto Não tem mais ninguém Mais importante No momento da democracia Nesse momento Que a gente precisa tanto Do que esse voto Ali naquele momento Então Esse voto Ele pode fazer Muita diferença A pessoa mais importante Decisiva Para mudar o Amazonas E para mudar Nosso país É você e a urna Como o Eduardo disse O voto é secreto Não se preocupe E saiba de uma coisa Nós estamos à disposição Para trabalhar Vota Votando no 15 Votando no 13 Mas com a decisão Está nas suas mãos É isso que eu queria dizer Porque são as pessoas Mais importantes Na democracia Você 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 deixou A gente também nervoso Meu Deus do céu Essa mulher está no meio Da galera Ela está subindo escada Mas eu estou bem Estou bem Estou firme e forte E essa criança aqui Ela também vem Com todo esse Com esse amor E essa esperança De ter um Amazonas melhor E um país melhor Márcio Eu queria Primeiro Antes de mais nada Agradecer a você Você Realmente Foi um companheirão Ao longo dessa caminhada Começamos lá Com fala do Du Etc Eu, você E Elane E As coisas foram acontecendo Eu acho que Uma campanha Quando ela tem que dar certo Ela 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 vem Se ajustando De acordo com Com os desígnios de Deus Porque eu acho que Sem Deus Nada é possível Na vida Eu Sou cristão Acredito muito em Deus E não sou E não sou hipócrita De Dizer que sou cristão E não olho A minha volta Porque Quando Quando eu era menino Que a gente chegava Para entrar na igreja Etc Via de regra Sempre na porta De uma igreja Tem alguém pedindo Alguma coisa E eu via Que As pessoas Entravam e olhavam Para o outro lado Era mais ou menos Como acontecia No Palácio Rio Negro As pessoas Entravam Principalmente os governantes Entravam no Palácio Rio Negro E não olhavam Para o Igarapé Do Mestre Chico Não olhavam Para o Igarapé De Manaus As pessoas Vivendo Na lama No lixo No abandono No esquecimento E eu dizia Se um dia eu chegar A ser governador Eu vou tirar Esse pessoal Da lama Do abandono E do esquecimento E Deus e o povo Me deu a oportunidade De chegar ao governo E eu criei o Prozamin E tirei 30 mil famílias Dessa situação E mudei E mudei a vida Dessas 30 mil famílias E você amigo Nessa caminhada Nos ajudou Voluntariamente Eu quero aqui dizer Publicamente Que você Voluntariamente Nos ajudou De uma forma assim Que eu serei grato O resto da minha vida Porque na hora Que a gente precisa Que a gente sabe Quem são os amigos Exatamente E eu tenho Esse mau costume De ser grato De ser amigo Dos meus amigos As pessoas São A minha relação Com as pessoas São longevas Eu Sou amigo Para a vida toda Alguns Lamentavelmente No meio do caminho Fazem outras opções A gente respeita Mas eu quero dizer A você Que está nos acompanhando Multiplique Multiplique mesmo A sua posição Porque cada um De nós Vai ter um papel Muito decisivo No domingo Falando Nas pesquisas Que você falava Ainda há pouco Todas as pesquisas No que diz Respeito As respostas Espontâneas 30% Da população De Manaus Não sabem Quem vai votar Eu não acredito Que tem 30% Que não sabem Quem vai votar Sabe sim Não está querendo dizer Aí quando mostra Um papel Ele não sabe De quem é a pesquisa Via de regra Ele vai E escolhe Aquele que ele acha Que não vai perseguir Que não vai isso Que não vai aquilo Eu quero dizer a você Que eu e a Anny Representamos A mudança E a esperança De tudo isso Que nós falamos Aqui E nós esperamos A decisão Do povo Humildemente O que acontecer Às 6 horas da tarde De domingo Nós vamos acatar Mas nós esperamos Estar no segundo turno Porque somos A verdadeira candidatura Capaz De derrotar O que está aí De mudar O que está aí E para isso Você precisa votar No 15 No 15 De Eduardo De Anny Moura E eu peço Peço Que nós tenhamos A esperança De ter um Brasil Feliz novamente E que a gente vote No 13 Do Lula Portanto Muito obrigado a você Márcio Nós estamos aqui Já Já são 6 horas da tarde Nós entramos Às 4 e pouco Passou aqui Uma hora e meia Uma hora e meia Aqui falando Falamos Eu acompanhei aqui Nós falamos Ao longo desse tempo Eu acredito eu Que para mais de 3 mil Pessoas Nos ouviram Aqui Através Dessa Dessa live Do podcast E Chegamos ao fim Concluímos Uma etapa Estamos pronto Para receber A decisão Do povo E pedimos a você Para crescer Tem que mudar Vote no 15 E muito obrigado Márcio Tamo junto Eu sou 15 E você do outro lado Consciência Minha gente Muito obrigado Anny Saúde Anny Que venha Que venha Com muita saúde Tchau gente Muito obrigado Pelo carinho De todo mundo Se Deus quiser A gente se encontra Logo 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 Com o segundo turno Tchau Valeu Tchau Tchau Que legal Tchau 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 Tchau